Bom dia! Que a primavera possa chegar hoje pra você. No jardim do seu coração hajam flores. Em vez de espinhos, que Deus venha passar o trator dele, a vassoura dele. Que flores nasçam dentro do teu coração. Trazendo a alegria necessária pra você viver dia após dia, sorrindo na presença do Senhor. Ele é o teu Deus, tua força, tua fortaleza. Aquele que sustenta você e aquele que está disposto a guiar os teus passos todos os dias da sua vida. O desejo do meu coração hoje é que Deus realize os teus pedidos. Deus, você crê que eu sou mulher de Deus? Eu quero desafiar nessa manhã todos os ouvintes da palavra do dia. Eu desafio você, se você crê que Deus é na minha vida. Você que tem problemas na família, causas ministeriais, problemas na justiça. Eu profetizo em nome de Jesus que ele vai resolver até o fim do mês de junho. Faça um voto com Deus essa manhã. Honre o voto. Não deixe se contaminar por nada. Quando você fizer um voto ao Senhor, você cumpra. Não mude a direção. Porque a partir de hoje eu quero profetizar que tudo aquilo que não aconteceu até agora na tua vida, vai acontecer. Em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, 2 de maio de 2019. Eu sou a Bispa Virgínia Ruda e eu trago pra você a palavra do dia. Cheguei, Goiânia. Saudade de vocês. Hoje, 19 horas. Eu espero vocês para um culto super especial no Hotel Samarino às 19 horas. Hoje, não esqueça de levar um quilo de alimento não perecível, uma cesta básica, uma fralda geriátrica adulta. Chegou o tempo de nós alimentarmos as instituições, as três instituições que são apadrinhoras pela palavra do dia. Então, você é nosso convidado. Leve um quilo de alimento ou uma cesta. Será bem-vindo para alimentar aqueles que precisam de um pouco de comida em casa. A palavra do dia, hoje, está no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 16, diz assim. Ouvindo, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeira aos meus lábios e entrou a podridão nos meus ossos. E estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Por quanto ainda que a figueira não floreça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque é um dos profetas que Deus vai colocar à prova. Abacuque vai ver a iniquidade de Judá. O povo sendo castigado pelas mãos dos caldeus. E ele vai interceder. Abacuque vai se colocar de vigia. Ou seja, ele vai fazer vigília. Clamando ao Senhor para ter misericórdia daquele povo. Mas uma vez que Deus fala que vai fazer algo contra um povo, uma nação, o profeta não tem que se meter nisso. A vontade de Deus, muitas vezes, já foi determinada pela atitude do povo. E às vezes, quando Deus revela, nós dizemos, vamos orar. Mas o que adianta orar se o povo não se arrepender? A Bíblia diz que a justiça de Deus é feita sobre aqueles que amam a sua palavra. E o Senhor também diz, quando eu determinar o mal sobre uma nação, se ela se arrepender, eu farei o bem. Mas também, se eu determinar o bem sobre uma nação e ela fizer o que é mal, eu, Senhor, enviarei o mal sobre ela. Mas é que eu admiro Abacuque. Mesmo ele vendo o povo sendo castigado pelos caldeus, ele vai se colocar na presença do Senhor e ele vai dizer, eu me coloco na torre de vigia. Tenho clamado ao Senhor. E todos estão gritando, violência, violência, quem vem nos salvar? E Abacuque vai orar a Deus e ele diz, eu não saio daqui. Enquanto o Senhor não me responder, a gente vai ver que o povo continua sendo castigado. Deus não vai parar de punir o povo de Judá por causa da oração de Abacuque. Mas eu vejo aqui algo chamado perseverança. Abacuque vai fazer uma oração e ele vai dizer, Senhor, a Tua obra no meio dos anos, a Tua obra, ela nos notifica a lembrar-nos da Tua misericórdia. O Teu resplendor é como a luz, Senhor. E Tu podes comandar todas as coisas. Acaso, Senhor, é contra os rios que estás irado? Abacuque não entendia que Deus estava irado, era com o pecado do povo. Assim como ele está irado com o pecado do povo da terra. Esta manhã, sinceramente, eu não gostaria de dizer isso, mas como eu preciso obedecer a voz do Espírito Santo, eu não sirvo a homens, eu sirvo ao Senhor. Deus favorece um terço de pessoas que ouvem a palavra do dia. O outro terço que faz julgamento, acusam, falam mal, Abacuque, apesar de clamar e acreditar que Deus podia fazer um milagre, ele diz assim, olha, eu já vi o Senhor paralisar cavalos, o Senhor parar as águas, mas o meu ventre está se corroendo de dor porque eu vejo o meu povo sendo destruído. Os meus ossos estão podres, eu não sei mais o que fazer. Você que está me ouvindo agora, está assim também. Dentro da angústia, da luta que você tem visto na sua família, na sua casa, na sua igreja, no seu ministério, na sua empresa, problemas sobre problemas. Mas o Senhor diz assim, a única coisa que eu quero não é que você ore pela nação. cada um cuide de si próprio, cada um ore por si mesmo, porque os dias são maus. E Abacuque diz assim, a angústia está dentro de mim. Todavia, em meio a essa aprovação que tenho vivido, aprendi uma coisa, ainda que a figueira não floresça, ou seja, ainda que as plantas sequem, não haja figo, não hajam frutos, ainda que não haja fruto na videira, ainda que as azeitonas não venham dar nas oliveiras, que não tinham mais olivas, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, ou seja, ele diz, ainda que não haja mais nada, ainda que dentro da ira de Deus, ele acabe com tudo. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu entendo aqui que havia uma batalha, o povo de Judá estava sendo castigado, mas o profeta Abacuque, por orar e clamar ao Senhor, estava sendo protegido pela mão dele. eu quero desafiar a igreja do Senhor e os ouvintes da palavra do dia, independente da sua religião, a fazermos genjum de sete dias, começando de amanhã, pela nossa vida espiritual. Esqueça seu país, não ore pelo seu país, agora é o momento de nós orarmos por nós. sete dias de genjum pela nossa vida espiritual, onde você vai se alegrar e se fortalecer no Senhor, e ainda que a batalha venha forte. Todos ao teu redor caiam, você continuará de pé, como diz o Salmo 91. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele vai dizer, o Senhor é a minha força, e ele vai fazer os meus pés como os das corças. O interessante é que no meio da luta, Abacuque tem certeza que ele vai andar rápido, 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 como uma coça. Eu quero declarar na tua vida esta manhã, que dentro desta diversidade que você está vivendo, Deus está te dando pernas longas, rápidas. Você vai andar mais rápido do que você tem andado. Você vai conquistar mais do que você tem conquistado. Hoje Deus entra no tribunal onde você está entrando nessa audiência. Ele vai te dizer agora que quando você olhar para o olho do advogado e o olho do juiz, você vai ver o próprio Espírito Santo olhando para você. Vai ser determinado ao teu favor essa causa na justiça, hoje. E o Senhor te diz, louva o meu nome. Sou a tua força. te dou pés como das costas e te faço andar sobre as alturas. Não sei quais eram os teus pensamentos, o que você estava vivendo, quais eram os teus propósitos, mas eu quero te dizer, você que é povo de Deus, geração eleita, sacerdócio real, prepare-se. Jesus vai te dar rapidez para você correr, você vai andar tão rápido que teus inimigos não vão te alcançar. Quando eles acharem que você está no norte, você vai estar no suré. E de repente, Jesus vai te teletransportar de um lugar para o outro e teus inimigos não poderão te alcançar. Bendito é aquele que vem no nome do Senhor. E esta manhã ele te diz, estou trazendo algo novo e especial para você. Estou manifestando minha glória sobre a tua vida, te dando livramento. Estou te prosperando em todas as áreas. Estende as tuas mãos porque esta manhã, eu, Senhor, derramo o pó de ouro sobre as tuas mãos, sobre a tua cabeça. Todos os documentos, tudo o que estava travado no reino espiritual e no material eu estou destravando. Você vai ter surpresas. Pessoas que te deviam há muito tempo vão te pagar, diz o Senhor. Você vai reconstruir aquilo que um dia foi perdido. Eu estou te abençoando esta manhã porque eu te amo. Eu tenho grandes projetos na tua vida. Estende tuas duas mãos. Coloco nesta manhã sobre ti a chuva, a chuva da prosperidade espiritual, a prosperidade familiar, emocional, sentimental, financeira. Escancaram as comportas do céu sobre a tua vida. Te dou vitória. Eu te abençoo. Ainda que tudo ao teu redor caia, lembre-se, você ficará de pé. Eu profetizo esta manhã que tudo o que vocês têm entregue nas mãos do Senhor está sendo resolvido e vocês vão testemunhar para saber que o Senhor está conosco. Quero convidar você para no dia do meu aniversário me dar o privilégio de estar em Israel comigo. Você pode estar em Israel comigo. Será um prazer imenso ter você na nossa caravana, subir ao Monte Oreb com você, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos do Senhor. Entre em contato no WhatsApp 011-955-5649-70 e faça agora a sua inscrição. Caso você não consiga ir agora em agosto, nós te esperamos em novembro. Iremos fazer as sete igrejas do Apocalipse na Turquia. E logo após, seguiremos para Israel e Jerusalém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.